Fala galera, tô aqui de novo, eu sou a Karol Machado e tá começando mais um Stop Hit E agora vamos dar uma conferida nos clipes de hoje aí Leave some morphine at my door Cause it would take a whole lot of medication To realize what we used to have, we don't have it anymore Meu bem, eu sei que você chora por alguém Que sei nem bem I've been everywhere, man, looking for someone Someone who can please me, love me all night long I've been everywhere, man, looking for you, babe Looking for you, babe, searching for you, babe Where have you been? Cause I never seen... Vamos começar falando dela, galera A nossa princesinha de barbados Robin Rihanna Fenty Ela que sacudiu o Rock in Rio do ano passado Ainda não sabe de que eu tô falando Ela mesma, galera Rianinha Ela que lançou o seu primeiro álbum em 2005 E alcançou a Billboard Hot 100 Depois disso, nunca mais saiu de lá Consecutivamente E além disso, é artista que ganhou mais topos na década Isso mesmo, galera Não é pra qualquer um Além disso, ela foi nomeada embaixadora da cultura E da juventude do seu país Barbados Ela vem lançando o clipe de When Have You Been O clipe tem um lance bem tribal Onde ela é uma deusa E a música é super, ultra, mega dançante Contada pela própria Rihanna Vamos curtir agora When Have You Been? I've been everywhere, man, looking for someone Someone who can please me, love me all night long I've been everywhere, man, looking for you, babe A banda de rock, reggae, carioca, Scratcho Que foi fundada em 2006 E em 2008 foi indicada ao Prêmio Multishow Vem lançando agora o seu CD Mundo a Descobrir O seu primeiro single é Vida Que Segue A banda disse que queria gravar uma coisa diferente Fazer um videoclipe bem diferente do que eles estão acostumados a fazer Então em uma madrugada, na casa onde se reuniu pra ensaiar Eles gravaram o clipe de Vida Que Segue Com luz negra, stop motion e cores de neon Então vamos curtir essa vibezinha Calma e delicada De Vida Que Segue Peter Jimi Hernandez Sabe de que eu tô falando? Ele mesmo, galera O Havaiano Bruno Mars Que fez o show agora em janeiro No Summer Soul Festival O cantor de pop Com raízes soul Um swing bem caribenho E R.R.B É um dos artistas mais completos Segundo o New York Times Não, é pra qualquer um Ele também foi comparado com Elvis Presley E Michael Jackson Isso mesmo Ele vem lançando It Will Rain Que está na trilha sonora do filme A Saga Crepúsculo Amanhecer Parte 1 No clipe, Bruno Mars aparece cantando E tem umas cenas com sua namorada Também tem o casal vampiresco Mais famoso de todos os tempos Edward Cullen e Bella Swan Vamos lá nesse climinha Todo romântico De It Will Rain Poxa, galera Tá chegando o final de mais um Stop Heats Mas vamos com calma Porque semana que vem eu tô aqui de novo, hein? E pra você que curtiu o programa Quer me dar o seu joinha Youtube.com Barra TV Unicarioca Pra você também que quer dar sugestões de clipes Lucon Arroba Unicarioca .com.br Beijos, seus lindos .com.br